Música Adolescente de 15 anos foi morto a tiros na noite desta terça-feira na zona sul de Manaus E ainda na zona sul, casal foi baleado dentro da própria casa Secretaria Estadual de Educação dispensa licitação para contratar empresas fornecedoras da merenda escolar Prefeitura de Manaus abre vagas para pós-graduação em saúde pública As inscrições são gratuitas e os salários podem chegar a 10 mil reais Manaus é considerada a capital brasileira com mais obesos no país Dado a preocupante, é destaque no 6 Horas Notícias de hoje Hoje tem futebol, Vila de Nova Goiás e Manaus Futebol Clube se enfrentam no estádio da Colina pela Copa do Brasil Isso e muito mais agora no 6 Horas Notícias que já começou Olá, muito bom dia, agora 5 horas e 1 minuto Os deputados do Amazonas começam a apresentar seus projetos na Assembleia Legislativa Em destaque, melhorias para as pessoas com deficiência, combate ao maus tratos a gestantes nas maternidades E ainda uma proposta para acabar com o auxílio paletó Os novos deputados querem mostrar serviço Os experientes querem continuar com a aprovação do povo Em apenas um dia, 150 requerimentos foram apresentados Além de 20 projetos de lei, propostas de emenda à Constituição Além de projetos de resolução legislativa e de lei complementar Nós temos uma dívida social enorme com as pessoas com deficiência E eu acho que essa é a primeira contribuição de um projeto de lei que eu trago Aqui para a Assembleia Legislativa Além de outros que dentro em breve também serão apresentados A deputada Joana Dark apresentou 6 projetos para apreciação no plenário Entre eles o de combate aos maus tratos a gestantes nas maternidades do Estado A chamada violência obstétrica Reapresentar um projeto muito importante que conseguiu ser aprovado lá na Câmara Mas infelizmente não foi sancionado Que é do plano de parto individual do combate à violência obstétrica Para que todas as maternidades, unidades de saúde tenham esse documento Que vai garantir que mulheres não morram nas maternidades E que os bebês também não possam ter nenhum tipo de problema Dermilson Chagas surpreendeu os colegas Ao apresentar proposta para acabar com o uso de um recurso destinado aos próprios deputados O chamado auxílio paletó Eu acho que esse dinheiro pode ser utilizado de outra forma E dessa forma a gente atende um clamor da sociedade Que é mais por transparência, por mais ética, moralidade Abrir mão de um recurso que todo mundo pode fazer com o seu próprio salário O auxílio paletó chega a mais de 30 mil reais para cada parlamentar Os demais requerimentos apresentados pelos deputados Atendem as mais diversas demandas da sociedade Como por exemplo, solicitações para melhorias na iluminação pública Pedidos de operação tapa-buracos E a revitalização de praças e ruas 30 mil reais 14 leis foram apresentadas pela Prefeitura de Manaus Que vão beneficiar ações em saúde, educação, mobilidade e proteção animal A solenidade contou com a presença de parlamentares da Câmara Municipal E da Assembleia Legislativa do Estado Essa lei é sublime E faz de Manaus A primeira cidade no país A se dispor a detectar imediatamente Qualquer sinal de autismo Na criança recém-nascida É uma lei muito meritória E tem outras Deputada Joana Dark Vereadora Jaqueline O vereador Wallace Oliveira Que manda caçar o alvará De quem compra ou venda Produtos ilícitos Ou seja, nada mais lógico Nada mais necessário do que isso O prefeito falou ainda sobre a importância dos cargos legislativos De nós prestigiarmos sempre que possível As iniciativas justas do legislativo Porque é o poder que mais fortemente encarna a democracia Um dos destaques foi a Lei 2411 De autoria do vereador Elias Emanuel Que dispõe sobre a obrigatoriedade de aplicação do questionário M-Chat Que é uma ferramenta de rastreio para o autismo Hoje o Brasil tem 150 mil casos de autismo E a gente não pode ficar fora dessa preocupação Que nós temos que ter a cada dia Nós temos na verdade que criar uma onda azul E buscar a acessibilidade para essas crianças Que tanto precisam do nosso respeito Outro projeto que virou lei foi o de autoria da vereadora Joana Dark Sobre o combate ao atropelamento de animais nas ruas No movimento Maio Amarelo Dedicado à prevenção de acidentes no trânsito É muito importante ter seis leis aprovadas Que cumpriram todo o processo legislativo na Câmara E ver elas serem sancionadas Entregando uma produtividade Uma contribuição muito forte para a nossa cidade de Manaus Então estou muito feliz As 14 leis já estão valendo E vão ser publicadas no Diário Oficial do Município Um homem foi preso suspeito de executar a tiros Um jovem que segundo a polícia Cometia pequenos furtos na zona leste de Manaus O crime foi na porta da casa do rapaz no mês passado Rafael Felipe Mesquita, de 23 anos O Rafinha foi preso na rua Cipoalho, no Jorge Teixeira Zona leste de Manaus Por policiais da Delegacia de Homicídios e Sequestros Ele é suspeito de assassinar Harrison Frazão De 19 anos, no dia 8 de janeiro, no Jorge Teixeira No dia do crime, Rafinha esperou a vítima sair de casa E deu três tiros em Harrison Conhecido na área por cometer pequenos furtos A polícia já investigava o suspeito Pois o endereço dele é um ponto de venda de drogas Segundo informações da polícia A vítima já teria sido ameaçada várias vezes Caso ele não parasse de cometer os furtos ali na área Mas Harrison não obedeceu Foi quando o Rafinha executou a vítima na porta da casa dele Desta vez, mais um crime solucionado O Rafael foi reconhecido no local do crime Ele, por um motivo em que ele foi tomar satisfação com a vítima Porque a vítima praticava alguns roubos na área Ele, chateado com essa situação Foi até a casa da vítima em uma motocicleta Chamou a vítima na porta Quando ele saiu, ele desferiu três tiros na vítima E o levou a óbito Rafinha é conhecido por ser traficante da área Mas ele nega a participação no crime e na venda das drogas A polícia tem o seu depoimento Mas vamos ver o que vai ser perante o juiz Você vende droga lá na área do Jorge Teixeira? Não, não tenho Eu trabalho com barbeiro e tem um barro Rafinha vai responder por homicídio qualificado E foi encaminhado para um presídio da capital Que absurdo Olha, vamos até o interior do Amazonas Porque um agricultor de 68 anos foi preso em Parintins Suspeito de abusar sexualmente da própria neta de 9 anos de idade O caso aconteceu na comunidade rural do Simão, no Rio Jacu Distante cerca de 3 horas de lancha da sede do município A denúncia foi feita no final do ano passado pelo próprio pai da garota Mas a prisão preventiva do suspeito só foi decretada pela justiça nesta terça-feira Encaminhamos a vítima tanto para os assistentes sociais quanto para o psicólogo E para os exames necessários para a comprovação do crime de estupro de vulnerável E o depoimento dela foi bastante contundente e bastante emocionado Não só para mim, mas também a psicóloga, ela relatou isso Que ela realmente percebeu fortes sinais de violência sexual contra essa criança Segundo o pai da vítima, os estupros começaram quando a garota tinha 7 anos de idade Hoje a menina está com 9 anos Ela contou ao pai que o avô praticava o abuso sexual mediante ameaça Quando a mesma o acompanhava para o trabalho na roça O homem prestou depoimento na delegacia e foi encaminhado para a unidade prisional de Parintins A vítima passou por exame de corpo de delito e vai receber atendimento psicológico Senhor de 66 anos, né? A lei aí, ela diz que a partir dos 80 a pessoa não pode ser mais presa Mas esse senhor aí vai pagar com certeza o que ele fez Até porque cometeu o ato de criminalidade com a própria neta Isso daí não é coisa que se faz Que horas são, diretora? Traz para mim a hora São 5 horas e 9 minutos aqui na cidade de Manaus Nós vamos ao vivo agora com a repórter May Chapeama Já virou relógio, 5 e 10 A May que está aqui na Praça 14 da Zona Sul May, ocorrências policiais aconteceram nessa noite Traz para a gente, muito bom dia para você Bom dia Bruno, bom dia Gabi, bom dia a todos que estão acompanhando o programa 6 horas notícias Eu trago todas as ocorrências dessa terça-feira Agora a gente vai ver que o estelionatário foi preso aqui em Manaus Ele aplicava golpes no Piauí e enganou mais de 900 pessoas E com todos esses golpes ele lucrou mais de 12 milhões de reais Mais detalhes sobre essa prisão você confere agora na matéria de Bruno Fonseca Laércio Araújo Souza, de 53 anos, foi preso nesta segunda-feira Na casa da mãe dele no Rio Piorini, na zona norte de Manaus O homem começou a ser investigado por estelionato em Esperantina, interior do Piauí E vinha a Manaus com frequência porque tem família aqui Segundo a polícia, ele usava a modalidade criminosa conhecida como compra premiada Era uma espécie de consórcio As pessoas davam o valor e quando contempladas não recebiam dinheiro Pelo menos 900 vítimas foram enganadas no estado nordestino Um rombo de mais de 12 milhões de reais Na verdade o Laércio é um estelionatário E ele aplicou um golpe tanto no município de Esperantina, no estado do Piauí Quanto em Brasília, no Distrito Federal Ele formava grupos de 50 pessoas e essas pessoas eram contempladas nos consórcios Mas não recebiam os prêmios E o Laércio é quem ficava com os prêmios De acordo com a investigação, Laércio usava o nome falso O do filho dele para a polícia não chegar até ele Cerca de 5 mil reais foram utilizados como forma de lavagem de dinheiro E aí a gente consultou o Departamento de Inteligência do Distrito Federal Para verificar informações sobre o Laércio E foi quando eles nos passaram essa informação do Distrito Federal e do Piauí Ele foi indiciado por estelionato E enquanto aguarda os trâmites judiciais Entre os estados do Amazonas e do Piauí O homem segue preso em uma delegacia de Manaus A gente viu aí que ele fez aí já querendo fazer uma lavagem de dinheiro Usando 5 mil reais em joias Ali não tinha Michelin não, viu? Ali tinha joia boa E aqui no Amazonas ele vinha com frequência Porque a mulher dele tem a mãe que mora aqui E a mãe dele também mora aqui Ou seja, ele ficava nesse pula-pula Manaus, Brasília e lá no Piauí Olha só, um homem foi preso em Quari, no interior do estado Suspeito de ser pirata do Rio Com ele a polícia apreendeu armas e 400 quilos de drogas A polícia procura o restante da quadrilha O homem faz parte de uma organização criminosa Que atua no Rio Solimões, próximo a Quari Nessas imagens divulgadas pela polícia Ele aparece junto com a quadrilha Cantando e debochando das vítimas Nesse outro vídeo, os criminosos aparecem em uma embarcação Tipo voadeira Que é usada para cometer os assaltos nos rios Jonison da Silva Batista, conhecido como Coraçãozinho Foi preso por policiais civis do Departamento de Investigação sobre Narcóticos Em conjunto com a equipe da Delegacia Interativa de Quari No interior do Amazonas Com ele, a polícia encontrou 400 quilos de drogas Entre maconha e pasta base de cocaína Em quatro sacos Enterrados em uma comunidade na zona rural do município Além de nove armas de fogo De diversos calibres e munições Nós conseguimos dificultar o trabalho deles Com a apreensão dessas armas, das drogas Eles vão levar um tempo até poder se reestruturar novamente Mas as investigações continuarão De acordo com a polícia de Quari O município está tomado por organizações criminosas A grande quantidade de droga apreendida hoje Estava escondida dentro da mata Eles utilizam as calhas dos rios Para levar a droga a várias localidades Eles agem na região de Tefé até Codajás Durante o ano passado Nós apreendemos cerca de cinco lanchas rápidas Que são usadas por eles nas ações criminosas Além da rivalidade das organizações criminosas Piratas atacam os barcos menores Para roubar e às vezes até matam os donos dessas embarcações Segundo a polícia, os outros integrantes da quadrilha Estão sendo investigados E podem ser presos nos próximos dias Tomara, né? Na semana passada a gente viu aqui no Seis Horas Notícias Que cinco toneladas foram incineradas E daqui a pouco essa daí também vai ser descartada A gente volta agora ao vivo com a Meixa Piama Na Praça 14, meio Voltamos aí a falar das ocorrências, né? Estelionato, estelionatário foi preso E agora o que tem mais? Vamos voltar a dar continuidade aí Nas nossas ocorrências dessa terça-feira Olha, vamos lá para o bairro do Petrópolis Onde um casal foi baleado dentro da própria casa em um beco Os assassinos estavam encapuzados A mulher identificada como Carolina morreu no local Depois de ser atingida com dois tiros no tórax Já o esposo dela, identificado como João Paulo Foi levado por populares para o pronto-socorro 28 de agosto na zona sul de Manaus Onde deve passar por uma cirurgia E o quadro de saúde dele é considerado grave Segundo informações da polícia O homem tem antecedentes criminais E envolvimento com o tráfico de drogas E para a polícia, continuando Esse crime pode ter sido um acerto de contas Pelo tráfico de drogas E também na zona sul, já no Morro da Liberdade Um adolescente de 15 anos foi executado com seis tiros Enquanto ele jogava bola com os amigos Segundo informações de algumas testemunhas Que estavam no local no momento do crime A dupla chegou em uma moto E desceu na rua São Benedito E caminhou até a quadra Onde o adolescente estava com outras pessoas E esses dois atiradores Ainda chegou a fazer um interrogatório Com algumas pessoas que estavam ali dentro da quadra E no desespero o adolescente tentou correr Foi aí que ele foi atingido com vários tiros na cabeça E em outras partes do corpo Muito triste e lamentável A polícia não sabe o que pode ter motivado esse crime Mas agora segue investigando para tentar localizar Esses dois criminosos que cometeram esse assassinato E no Morro da Liberdade Essas foram as ocorrências dessa terça-feira E amanhã eu estou de volta Trazendo todas as ocorrências Para deixar o telespectador sempre bem informado Bruno, Gabi Um ótimo dia para vocês É com vocês aí no estúdio Muito obrigado Meio do Meio Chapeama Ao vivo aí Trazendo essas informações para a gente Trouxe aqui ó Trazendo as notícias da noite dessa terça-feira A gente viu que ela trouxe Falou sobre o Morro da Liberdade Já é o segundo crime Semana passada já vimos aí Um crime lá em um lava jato E agora mais um crime Com características de acerto de conta 5h17 em Parintins Sem apoio de nenhum órgão Governamental Funciona há 14 anos O projeto Liberdade Tia Nery Destinado ao resgate de criança E adolescentes em situação de vulnerabilidade Todo mês o projeto realiza Uma roda de conversa sobre saúde Bom dia, bom dia a você Que está nos acompanhando em casa Olha, aqui ao lado da Terceira Delegacia Interativa de Polícia Num campo de futebol improvisado Funciona um projeto social muito importante O projeto Liberdade Tia Nery Que atende jovens Atende adolescentes Reúne aqui a garotada do bairro E todo mês tem uma ação de saúde aqui E esta ação aconteceu neste final de semana O projeto Liberdade Tia Nery Já existe há 14 anos Sempre funcionou Neste campinho anexo A terceira Delegacia Interativa de Polícia Tem por finalidade A ressocialização de crianças e adolescentes Não recebe ajuda oficial De nenhum órgão governamental É mantido com a colaboração E parceria de amigos No final de cada mês Médicos e técnicos de enfermagem Da Unidade Básica de Saúde Aldrin Versosa Promovem uma roda de conversa Com os participantes do projeto Então nós formamos parceria com ela O grupo já existia E nós só fizemos parceria com ela Então todo mês a gente reúne esses jovens São adolescentes E cada mês a gente traz informações Com temas diferentes Hoje como por exemplo Nós fizemos a palestra Com o nosso farmacêutico Dêner Trazendo a informação Sobre a prevenção das DSTs Que aqui em Paritiz Está se alarmando grandemente Então foi Ensinou como se usa A camisinha masculina E a camisinha feminina Eu fizemos uma parceria Há três anos Com o posto de doutor Aldrin Para trabalhar na prevenção Vacina Indicar algumas consultas Que serão feitas aí no poço No caso de algum adolescente Está doente Alguma menina E essa parceria Ela tem dado certo Porque eles são constantes Eles não faltam Eles estão aqui no dia seguinte Volto com vocês aí no estúdio Obrigada Tadeu Mais uma ação muito bacana Para ajudar as crianças Da comunidade Lá de Parintins E olha Você que está assistindo Ligadinho aqui com a gente No 6 horas notícias Mande sua foto A gente quer ver como está o seu rostinho Logo nas primeiras horas Da manhã Viu Olha Tomando seu cafezinho Se arrumando para sair de casa Mande sua foto para a gente Que a gente vai mostrar aqui Na nossa tela Do 6 horas notícias O número está aí 993276640 Muito obrigado Isso mesmo Mande sua foto E participe com a gente Que horas são diretora Vamos dar a hora Para quem está em casa 5h20 Vamos com imagens ao vivo Direto da Duque de Caxias Ainda é cedinho Está escuro Depois do intervalo Você confere O assunto obesidade O Amazonas é destaque Como o maior número De obesos Em todo o Brasil Depois do intervalo Até já Tchau 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 Tchau